E aí, minha galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática. E vamos a mais uma resolução de questão do CFN, que fala assim, determina as raízes da função. Aí, x² menos raiz de 225 sobre 5x menos 4 igual a zero. Show de bola, rapaziada. Então, olha só. Primeira coisa, raiz de 225. Isso aqui vai ser quanto? Isso será 15, né? E agora, eu tenho aqui 15 dividido por 5. Quando eu faço a divisão, 15 por 5 vai dar 3. E agora, eu posso reescrever a minha equação como sendo o quê? x² menos 3x menos 4 igual a zero. Ah, Tiago, posso fazer por som e produto? Pode, mas vamos usar a fórmula de resolução da equação de segundo grau só porque sempre vai dar certo por ela, beleza? Depois, se quiser, no finalzinho, eu coloco som e produto. Eu sei o que você quer, tá? Então, eu vou fazer. Então, olha só, rapaziada. Então, a primeira coisa é achar o valor do discriminante. Certo? Quem vai ser o discriminante? b². Quem é b? Esse carinha que acompanha o x. Ou seja, menos 3². Menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Perfeito? Então, o meu discriminante, que vocês conhecem como Δ, vai ser igual a... Menos 3², 9. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Logo, esse Δ vai ser igual a 25. E agora, como é que a gente resolve essa equação? x vai ser igual a... Menos b, mais ou menos a raiz do Δ, dividido por 2 vezes a. Show de bola? Aí, ó, quem vai ser o meu x? x vai ser menos o b. Só que o b vale quanto? O b vale menos 3. Então, menos... Menos 3. Mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes 1. Show? Continuando, o meu x, então, ele será igual a 3, mais ou menos... Quanto vale a raiz de 25? Vale 5. Dividido por 2 vezes 1, 2. E agora, separamos em dois casos. x1 e x2. Então, o meu x1 será 3 mais 5, dividido por 2. Isso implica que 3 mais 5 é igual a 8, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 4. E quem será o meu x2? O meu x2 será 3 menos 5, dividido por 2. Isso vai implicar que 3 menos 5 é menos 2, dividido por 2. E isso aqui tem como resultado menos 1. Então, as raízes são menos 1 e 4. E quando você olha para cá, você tem um gabarito aqui que é a letra D. Perfeito? Ah, Tiago, mas eu queria fazer por som do produto. Então, tá bom. Quem vai ser o produto da raiz sempre começa pelo produto. Vai ser C sobre A. O C é menos 4. O A é quem acompanha o x². Quando não aparece ninguém ali, é porque esse cara é 1. Então, isso vai ser menos 4 dividido por 1, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a menos 4. E quem é a soma? A soma é menos B sobre A, só que o B é menos 3. Então, vai ser menos o menos 3, dividido pelo A, que é 1. Menos, menos, mais. Então, esse cara vai ser 3. Por que eu disse para você começar pelo produto? Porque agora nós vamos ver as multiplicações de dois inteiros ali, que vão gerar o valor 4, certo? Quando você faz isso, você tem 1 e 4. Ou então, você tem 2 e 2. Só que perceba que o produto é negativo. Quando o produto de dois números, ele fica negativo, é porque um dos fatores é negativo. Então, se um dos fatores é negativo, ou 1 ou 4, alguém vai ter o sinal negativo. E ali, no caso, 2 e 2, já que são raízes reais iguais, uma delas negativa, outra positiva, tá beleza. Mas a soma tem que dar 3. Se a soma der 3, significa que a maior parcela ali, a maior parcela em valor absoluto, tem sinal positivo. Então, o valor negativo tem que estar aqui. Ou aqui, ou aqui. Nesse caso, os dois são iguais. E agora a gente faz a soma. Quanto é menos 1 mais 4? 3, que bate exatamente o valor da soma. Então, não queria esse cara aqui. Logo, conserva a resposta, conserva o gabarito da questão, sendo a letra D. Show de bola, rapazes. Então, curteu esse vídeo? Deixa o like aí, que isso fortalece muito o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se, se não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando aqui tiver um novo conteúdo, beleza? Então, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.